Salve pessoal rapaziada, eu nem me sinto e pego a fã do bagulho, mandaram aqui pra tropa Lil Vigino, Max vs. Dopre e Riquelme, segue o baile Mas se fosse, tá ligado, meu mano, que você se rebola o lance Trago no beat, mirando, matando MC na minha frente Esses caras acham que é oponente, acham que é inteligente Acelerando minha rampa, derrubando esse saco, fumando do crombo Acho melhor você sair da minha frente, que eu vou passar por cima Curto o clima, se meu parceiro não deixar minha cima Tá ligado, mano, já sabe o que eu vou fazer com a sua prima Se fosse, tá ligado, tá ligado, é o mal pra prima Vou respeitar ela, porque a gente assim que respeita todas as minas Curou, tá ligado, meu mano, rimando, mostrando no instrumental Eu acho que esses fracos de rima vão tomar um pau Vou matar agora esses caras, muito fácil, fácil, fácil Pode deixar que eu amasso, vou matar esses caras, cabato Ele falou, a noite é uma criança, vou deixar essa dupla aqui feliz Já que é noite, hoje é uma criança, tiro o pózinho de parte do nariz Ele quer falar que ele faz, ele quer falar que vai com a minha prima Tá vendo como é que eu te cobro, ninguém desdobra fazendo minha rima Pra um parceiro não pode ir com a minha prima Tu tá vendo, você é um vagabundo A minha prima em um round de ataque, você durou, mano, 40 segundos 1x0 Eu tô li o vídeo Snowmax, cara, recado Snowmax, 40 segundos, tô foda 1x0, sai, goodbye O que é que eu tô com a minha? A energia, mano, e a energia, mano Tem a sua e a minha E eu tô contaminando Você é a quadrilha do Pix Isso eu sei, bem-vinda a SB É a tropa do Pix O que é que eu sou? Eu sou a quadrilha do Pix Por isso só vive lá no Netflix Eu sou diferente, comigo não aguenta Eu sou o único do 5M Pera, não suspeita, pera Não suspeita, vai tomar Uma voadora Eu sou o bruxo, tô na vassoura Cê não entendeu, então vai pra lá agora O beat é do podo e do rodo O sol e o vida voadora É, por isso que tu não aguenta O urubo do Pix Manda uma pancha e o revolvo 50 Vez e tem diência Você perdeu na norte Foi na minha prima truta E você que levou o golpe E é foda Eu tenho mérito Tô passando vergonha no ataque Quer passar no crédito Todo débito Não sei É inédito Por isso é telecine Calma e notado Tua vida virou um filme hoje Não, acho que não, cuzão Cê tá muito enganado Porque respeita a minha profissão É adotado, putas Acho que não Até a puta merece de repente E você não É adotado, putas Eu sou a zona Do índice até o fim É o convite O sistema nos oprime É a quadrilha do Pix Mas é a cara do crime Tipo o poise do Rony Sabe que cê vai passando sufoco O pom Sa prima não é só 30 segundos Ela chama a minha tropa Porque é os 3 do mundo Entendi como funciona Esses cara que vem Deixa a gente em coma é a dupla de puta, o caralho Zona Sul, eu acho que essa é a dupla de boy cu eu vou tirar o chapéu você é a cara do crime não, é o Samuel e interfere que não derruba a fortaleza terceiro round o segundo round do Lil V e do Snowmax não foi tão bom tá ligado, foi mais ou menos o Riquelme e o Duprey responderam bem terceiro round mano, eu tô fazendo rima e eu te provo que eu não sou envolvido eu sei que você manda uma rima de doido só não sei quem é mais doido sua rima ou grito dos amigos mas tudo bem, não tem problema eu falo pra tu até porque você vai lá pra zona azul aí, eu desculpa ter que te bater mas vou bater na cópia mal, fim, pra tu cê não me bateu cê cê não me bateu te fudiu cê falou até do grito dos amigos já que você não gostou do grito dos amigos agora o inimigo vem gritar no seu ouvido sou eu, Lil V ele colou até do chamuão calma, calma, calma meu amigo ele fala que o chamuão não é do meu ouvido mas ele roubou você a tropa do seu marido mano, eu não entendo nada do que cê fala mas eu tô provando que o rap sempre é compromisso ele não entendeu que eu sou T-Rex inimigos acha mesmo que eu preciso disso? só, você tá tipo cadeira, cama clara porque cê sabe mano que sua rima atiriza você tá falando que é meu inimigo? eu não sei não, Lil V porque então saiba meu inimigo é a polícia meu inimigo é a polícia ele é a polícia é um suponente é todo o planeta sabe por que que você tá igual um T-Rex? quem batalha com o Lil V um erro é um cometa então você quer até bater de frente ele é um T-Rex pode fazer um cuzão você não falou que ele é puta é tipo um trabalho o T-Rex tem respeito e você não eu não falei que eu era puta não falei que era merecia o respeito pela profissão se você tá querendo me forjar eu entendi porque que é meu inimigo já tá pagando de coisão eu não tô entendendo mas eu vou respeitar o meu mano mas sabe o que eu faço de coração ele tá falando que eu sou T-Rex mas o meu braço não é curto pra ajudar os meus irmãos e o nosso ameão calma, calma a boca e respeita a minha fé ele tá falando que ele não é fudido mas calma, calma que eu tenho perigo quem é, quem é, quem é, zé sabe por que quem é rei e quem é, zé sabe por que quem é rei e quem é, zé o coração é tua dupla que ameaçou o calque pra roubar a HB20 toca os dois vão do IP mas eu te... mas você não entendeu o meu parceiro tentou roubar a HB20 nessa aí cê é cuzão mas fala do meu parceiro do que ele faz cê tá batalhando comigo sem me tirar o ladrão fechou? essa é a situação pode ser manchal quando quiser essa é poesia olha aqui a cópia do Dudu é o que dizem seu filho quer ser preta que ironia o demorando Então, Dupré, tá ligado? Dupré ganhou a primeira volta, ganhou a segunda volta A terceira volta, o Nilvi ganhou Que foi a... totalmente fora do contexto Jogou o bagulho do nada no grau Ganhou essa volta A última volta, o Dupré Nossa, o filho quer ser preto, que ironia Foi foda E foi muito bem montado, já que o algo de cópia do Dudu É, muito bom essa rima Te falo, o Dupré é pra próxima O Nilvi ainda fechou mal ainda pra terminar Aí é foda Deu bom É, vamos ver Liberou todo, tá, pô? Eita, pô Vamos que vamos Alô, daquele jeito, vamos pra votação Rapaziguando, pai Então vamos que vamos pra votação, por hora de rima Por hora de rima, certo? Mariu só, vota com consciência e com vontade para o Dudu, hein? Atenção na votação, rapaziada E o que, parceiro? Se o cara acha a opinião do cara Você está dizendo pra vocês Calvou, calvou, calvou Barulho, quem gostou das imãs do Nilvi? Pra não ter dúvida, barulho pro Dupré Barulho pro Nilvi? O voto da plateia é Dupré Jurados em 3, 2, 1 Dois votos Dupré Isso mesmo, pô Dupré sem dúvida Dominou o terceiro round, tá ligado? A única volta que ele não levou Foi a volta lá do bagulho do cara O que mais estava totalmente fora do contexto, tá ligado? Tipo, o Nilvi puxou uma carta suprema Viu que estava ficando O Nilvi puxou uma carta suprema ali pra tentar levar Mesmo assim não deu certo, não É, a outra sala Maneira batalha Primeiro round foi bom, tá ligado? Ô, Riquelme, o Dupré ainda está bom Tá ligado? Acertando Tá ligado? O mundo estava ainda pegando energia do outro O pau, os caras ainda estavam ritmando Primeiro round dos caras foi mais ou menos Já o Nilvi e os Normax responderam bem Aí pegou, mas era No segundo round, o Nilvi e os Normax não atacaram bem Já o Dupré e o Riquelme responderam bem, tá ligado? O Dupré então, pegou Terceiro round O terceiro round, o Nilvi versus o Dupré Pra mim, 3x1 Dupré na volta, tá ligado? Só perdeu a terceira volta Porque o Nilvi deu uma pelada Mas ele já tomou na próxima também Te falo Ele já estava na desvantagem de vir atacando, tá ligado? Então, tipo assim O Nilvi tinha uma vantagem que eu não consegui usar Praticamente em momento nenhum da batalha Maneira essa batalha aí, interessante Rapaziada, bicho é batalha Vejo o que vocês acharam Estão junto, misturados Fazendo os narcis Então, preferir, tá aí Com outro bagulho Topa, narra, gravarei aquele react Só fêmea, troca Tchau 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 Tchau